Agora, uma conversa importante da gente ter no programa de hoje é em relação a esse famoso empréstimo do Cruzeiro para poder quitar as dívidas. O Cruzeiro tem hoje, segundo levantamento apresentado pela diretoria, cerca de 17 credores importantes, ou seja, o Cruzeiro tem que fazer acertos com 17 instituições financeiras as mais diversas, clubes que o Cruzeiro deve à compra de jogadores, Receita Federal, também bancos e empréstimos que foram feitos em outros momentos. E aí é comum, uma grande empresa, não é tão anormal a ideia de reunir as suas dívidas e negociar suas dívidas. Ou seja, o Cruzeiro tem hoje um compromisso, vou dar números completamente hipotéticos, mas uma dívida que se for atrasada a parcela é de 5%, a outra é de 3%, a outra é de 1%, a outra é de 8%, ou o que for. E o Cruzeiro é uma instituição que tem crédito e que dificilmente vai ser inadimplente. O que eu quero dizer com isso? O endividamento do Cruzeiro, perna receita que o Cruzeiro tem anualmente, é um dos menores endividamentos dos clubes grandes do Brasil. É também um dos menores em números absolutos. O Cruzeiro deve muito menos que o Atlético Mineiro, por exemplo, muito menos que o Botafogo, muito menos que o Corinthians. E o Cruzeiro arrecada mais do que alguns desses clubes. Um mais que o Atlético, um mais que o Botafogo. Então, quando quem vai emprestar o dinheiro para o Cruzeiro olha a situação financeira do Cruzeiro, o Cruzeiro vai conseguir crédito mais fácil que o Botafogo, por exemplo. Pensando numa avaliação de mercado feita de forma única e exclusivamente técnica, porque não é só assim que o mercado funciona. Esse é um dos medos que eu tenho nessa história toda aí. O Cruzeiro chega a uma instituição financeira, apresenta esse cenário e diz o seguinte, olha, eu quero centralizar as dívidas com você, eu vou pagar juros durante um tempo dessa dívida, eu preciso desse dinheiro imediatamente. Empréstimo, é isso, empréstimo, tem dívida. Quando a gente compra uma casa, quando a gente compra um carro, é assim que a prestação é calculada. O Cruzeiro conseguiu negociar um período de moratória de um ano e meio, pelo que parece, ou seja, de um período sem juros, com parcelas fixas para serem pagas. Não quer dizer que o Cruzeiro tem obrigação de pagar essas parcelas, mas se não pagar, tem a multa, tem os juros. E o discurso da diretoria é de que os juros desse pacote fechado para poder quitar as dívidas que o Cruzeiro tem agora, especialmente as de curto prazo, imagino eu. E os juros que o Cruzeiro passaria a pagar desse empréstimo, por ser centralizado, ou seja, por ser uma instituição só, por ser uma instituição só, por ela ter garantias que o Cruzeiro poderia pagar, fazendo um projeto de planejamento, de pagamentos e tal, o Cruzeiro conseguiria essa negociação. Ok, até aí é uma movimentação de mercado comum. Grandes empresas fazem isso, me agrada, acho que é inteligente, acho que é uma postura importante. Ah, o Cruzeiro vai pagar todo esse empréstimo no período? Não vai. Provavelmente não vai. E não vai como os outros não pagam. Grandes empresas rodam dívidas. É normal isso também. Os grandes clubes devem. O Real Madrid chegou a vender centro de treinamento para o governo da Espanha para pagar dívida e negociar por um bilhão de euros na época. O Cruzeiro, acho que isso é uma preocupação importante, não tem que botar patrimônio como garantia. Pode botar uma outra garantia. Qual? Cada negociação que o Cruzeiro fizer, 10% vai para o pagamento da dívida. 15% vai para o pagamento da dívida. Ah, mas vai vender jogador e perder resultado? Era o que o BMG fazia com o Atlético Mineiro. O empréstimo do Ricardo Guimarães é o Atlético Mineiro. Então ele falava, ah, o Ricardo é uma mãe para o Atlético Mineiro. Ele congelava moratória e tal, mas cada venda que o Atlético Mineiro fazia, 15% ia para o BMG. E o BMG não ia ver nunca o dinheiro do Atlético Mineiro se não tivesse feito esse acordo. Fato que o Ricardo aproveitou a situação para recuperar a parte dos investimentos que ele tinha feito no Atlético Mineiro. Eu só me preocupo, então, com as garantias para esse empréstimo e se essa negociação segue apenas critérios técnicos de mercado. Se o Cruzeiro entrou nas instituições financeiras em conversação com três, quatro, cinco, seis bancos e pegou a melhor proposta, ou se o Cruzeiro, por exemplo, está fazendo um acordo por interesse político de um dirigente ou outro, outro, de um parceiro ou outro. A gente tem visto falar muito, por exemplo, da possibilidade do patrocínio do Cruzeiro ser do Banco Renner, por exemplo. Não sei se o empréstimo seria junto ao Banco Renner, que é um banco coordenado, dirigido, cujo dono, não sei, mas tem relações com o Edir Macedo. O Edir Macedo, que é sócio, fundador ou que for da Igreja Universal. Em 2000, a estreia do Fábio no Cruzeiro foi num amistoso contra o time da Igreja Universal no Mineirão. Se pegar a ficha do Fábio no Cruzeiro, primeiro jogo do Fábio, Cruzeiro Universal no Mineirão em 2000. O Edir Macedo sempre teve relações em Brasília. Agora estou em dúvida que ele já foi senador. Acho que não. Acho que estou viajando. Mas ele já teve relação com senadores, por exemplo, Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro. O Perrella sempre foi próximo desses grupos. E eu não tenho porque fazer ilação nenhuma ou nenhum tipo de acusação. Mas é uma parceria de longa data. Se os termos forem colocados de acordo com cálculos de mercado, ótimo, inclusive. Inclusive, se for junto ao Banco Renner. Não estou dizendo que a parceria com uma instituição financeira, independente do que for, pode ser boa, pode ser ruim. Depende dos termos. Mas me preocupa. Entendendo? Eu gostaria de deixar claro que o meu argumento é esse. Me preocupa se o Cruzeiro obteve no mercado ou fez uma pesquisa no mercado. A contestação da oposição que o Cruzeiro faz hoje, ou tem hoje, não me agrada. Quando a oposição diz, ah, não gosto do empréstimo, não quero empréstimo. O Cruzeiro tem que arcar com esses compromissos. E é uma estratégia extremamente inteligente. Eu preferia ver da oposição, do Sérgio Rodrigues, do Gilvan, uma pesquisa de mercado. Olha, esses juros estão altos, esses juros não estão agradáveis, esse plano não, porque a gente foi numa... Eles têm acesso ao balanço do Cruzeiro, tem assessores contábeis para fazer isso. A gente foi em outras instituições e achou algo mais vantajoso. Repito, eu nem sei com qual instituição o Cruzeiro negociou isso. Estou falando do contrato de patrocínio que é especulado e das relações que eram colocadas antes entre o PRL e o Edir Macedo. E estou dizendo principalmente que, a priori, ninguém tem nenhuma notícia de que essas relações tenham significado prejuízo aos cofres do Cruzeiro ou aos cofres, quem quer que seja. Um senador da República com um banco. E acho que isso se criminaliza com umas coisas hoje em dia que são bizarras. Normal, essas são relações normais. Quem tem dinheiro vai se relacionar com quem tem dinheiro. Mas isso me preocupa. Acho que a oposição tem que estar vigilante para fiscalizar se esses acordos, se esses termos foram negociados únicamente e exclusivamente com critérios técnicos do mercado. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.